Continua aqui os nossos repórteres, agora a Milene tem informação, qual a sua notícia? Diga lá, Milene. Salsicha, o corpo de bombeiros encontrou o corpo do jovem que caiu no rio Ivaí neste último domingo. O Richard Rodrigues Santos, de 23 anos, ele desapareceu então no rio Ivaí, na região de Douradina, no último domingo. Ele estava na companhia de amigos pescando, quando decidiu entrar no rio para se banhar, sem colete salva-vidas e sem saber nadar. E aí a correnteza então teria o levado. Foram quatro dias de buscas que começaram na segunda pela manhã. Na quarta foram ampliadas as equipes no local, com mais embarcações, apoio da marinha e também barcos da própria população. Foram realizadas também buscas de superfícies subaquáticas, de mergulho. Nesta última quinta, o helicóptero do BP Moa, que é o Batalhão de Polícia Militar de Operações Aéreas, estava na região e foi até Douradina para ajudar nas buscas. Foi por volta de quatro horas então da tarde de ontem que as equipes avistaram o corpo de Richard boiando a cerca de 600 metros de onde teria acontecido o incidente, de onde testemunhas relataram ter visto o jovem pela última vez. Nós temos uma entrevista do Corpo de Bombeiros que fala um pouco mais sobre então essas buscas. Salsicha, vamos acompanhar. Foram quatro dias de busca, a vítima desapareceu no domingo à tarde, final da tarde. Iniciamos as buscas segunda-feira pela manhã. Ontem nós ampliamos as equipes de buscas devido ao terceiro dia de busca, com mais embarcações. Também estava no local o apoio da marinha e barco civis. Fizemos diversos tipos de buscas, buscas subaquáticas, via mergulho. E hoje, com o apoio da aeronave do Batalhão de Policiamento Aéreo, BP Moa, em sobrevoo aéreo da região, ampliando essa área de busca, conseguimos localizar a vítima. Ela já estava boiando no rio, possivelmente fazia pouco tempo, pois ela estava próxima do local onde as testemunhas relataram ter visto pela última vez. Está aí o oficial falando, né? Como eu falei ontem, pela data, domingo, provavelmente na quinta-feira, o corpo ia subir, ia boiar e isso aconteceu. Família está fazendo o velório para, posteriormente, agora o septamento desse jovem que, infelizmente, morreu no Rio Ivaí, lá perto de Douradino. Obrigado aos nossos repórteres.